Tá ligado? É o bonde da Nova Holanda, é o parque Bonde das bandidas, bandida, bandida A vida é bandida, tá ligado? O crime é o crime, não é o creme Agora pro bonde do 5557, presente 157, boladão, é nóis na pista Enquadra no talento, Nova Holanda é terrorista 157, boladão, é nóis na pista Enquadra no talento, o P.U. só é terrorista Na cara da madame, tá ligado? Que se foda A chave e o segredo, celular e arranca a bolsa Na cara da madame, tá ligado? Que se foda A chave e o segredo, celular e arranca a bolsa 155, boladão, é nóis na pista Enquadra no talento, Nova Holanda é terrorista 157, boladão, é nóis na pista O bonde das bandidas, só é terrorista Se liga no meu papo, escuta que eu vou te falar O bagulho aqui é sério, você tem que respeitar Se liga, senhorosa, as patroa tentou ficar fodida Porque o bonde é chapa quente, é o bonde das bandidas Se liga no meu papo, escuta que eu vou te falar Se liga no meu papo, escuta que eu vou te falar